Uma parceria feita entre o IFPB e a Prefeitura Municipal de Cajazeiras e a partir daí nós estamos colocando os nossos técnicos da CEPLAN e também 40 estagiários que começaram na manhã dessa segunda-feira a visita às casas em Cajazeiras. Esse recadastramento imobiliário tem o objetivo principal de trazer para a realidade dos cadastros imobiliários da Prefeitura a realidade dessa planta que existe hoje nas ruas de Cajazeiras. Casas que eram terrenos que hoje são residências, que não estão cadastradas como casas. A partir desse trabalho nós vamos ter um novo mapa urbano na cidade de Cajazeiras. A nossa planta imobiliária hoje diz que nós temos cadastrado 29 mil imóveis quando na realidade esse número supera os 40 mil imóveis. Nós estamos indo às ruas justamente para trazer essa realidade que está na cidade, nas ruas da cidade de Cajazeiras para o nosso cadastro imóvel. Isso vai facilitar a nova delimitação do perímetro urbano, vai facilitar também a nova determinação de construções de prédios públicos como creches, escolas, academias de saúde, praças, enfim, todos os equipamentos comunitários que são necessários para que a comunidade possa viver tranquila e com seu bem-estar garantido. O recadastramento imobiliário é justamente para que aconteça isso, para que aqueles imóveis que não estão cadastrados na Prefeitura, eles venham a ser cadastrados. Isso no perímetro urbano. Esse trabalho é um trabalho muito, muito demorado, é um trabalho de aferição de ruas, de aferição de lotes, de quadras, de residências. E esse pessoal está fazendo o trabalho, os nossos técnicos, juntamente com os estagiários, estão fazendo esse trabalho. E a gente conclama aqui a sociedade cajazeirense, os donos de casa, de imóveis da cidade, que possam, na verdade, abrir os seus lares, porque esse trabalho é um trabalho voltado para melhorar a qualidade de vida da nossa população, para trazer uma nova realidade da planta imobiliária, do mapa urbanístico. E isso vai trazer outra consequência. Nós vamos também buscar sabermos a população de cajazeiras, porque cajazeiras hoje tem, segundo dados do IBGE, 61 mil e 30 habitantes. A gente, no Fundo de Participação dos Municípios, que é dividido por cotas pela população, nós temos um coeficiente de 2,2. Se cajazeiras passar para um coeficiente de 2,4, que exige uma população de pouco mais de 61 mil e 150 habitantes, nós passaremos a ter um recurso maior. E esse recadastramento imobiliário vai também buscar essa nova realidade populacional de cajazeiras, porque nós sabemos que cajazeiras tem muito mais de 61 mil e 30 habitantes. Nós sabemos que cajazeiras, por ser uma terra que tem a educação como seu foco principal, nós temos hoje cerca de 10, 12 mil alunos, que residem em cajazeiras, que não são de cajazeiras, que passam a semana em cajazeiras e que, às vezes, nos finais de semana viajam para as suas cidades e outros permanecem aqui. Então, essa aproximação da realidade populacional também é um dos objetivos do nosso recadastramento imobiliário. A gente vai ao encontro do cidadão, a gente vai até a casa do cidadão. Nós temos ferramentas também, equipamentos de tecnologia de alta precisão, como o próprio Google Pro, que nós temos a assinatura desse Google Pro, que faz a aproximação. Nós criamos aqui um dos nossos profissionais, criou um sistema que o número do cadastro da prefeitura, você lança o número do cadastro e imediatamente já aproxima, já leva até a residência onde aquele cadastro existe. Então, a gente vai aproveitar esse trabalho também, esse cadastro também, para que nós possamos ter essa planta imobiliária. Não existe nenhum tipo de punição. O que a gente precisa é que a população entenda esse importante momento de recadastramento imobiliário, que vai, na verdade, ser, para a cidade de cajazeiras, a perspectiva de crescimento. Nós vamos saber aonde a cidade cresceu, aonde a cidade se desenvolveu, para que a gente possa planejar o urbanismo de cajazeiras para os próximos 20 anos.